Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos mais uma vez voltar com o nosso estudo de literatura. Eu sou a professora Daniela, sou uma mulher de estatura mediana, cabelos e olhos castanhos, uso óculos, estou com a camiseta do projeto e como está frio, estou com um casaquinho preto aqui. Hoje a gente vai falar sobre nosso querido romantismo. E é muito importante esse momento dentro da literatura, porque a gente passa por um processo muito importante para o desenvolvimento do Brasil. Aqui estão minhas redes sociais, caso vocês queiram me adicionar, tem meu e-mail, caso vocês queiram enviar alguma dica, alguma sugestão, alguma crítica também, alguma dúvida, tudo é muito bem-vindo, certo gente? Então vamos lá, romantismo 1. Eu dividi a aula do romantismo em duas partes, porque não tem como falar apenas em uma parte, porque é uma escola literária, é um momento bastante importante para a nossa identificação como brasileiros. Por isso eu dividi romantismo 1 e a próxima aula vai ser o romantismo 2, certo? Então vamos lá, ser romântico no século XIX é igual que no século XXI? Então a gente vai, o que é ser romântico? O que é esse romantismo? Porque até hoje nós usamos essa identificação quando uma pessoa é emotiva, ela tem um sentimentalismo, ela age pelas emoções, ela é mais uma pessoa que chora com mais facilidade, uma pessoa que gosta de demonstrações de carinho. A gente chama essa pessoa de romântica, algumas pessoas são mais românticas do que outras. São pessoas que agem mais pelo emocional. E às vezes a gente diz assim, o fulaninho me deu flores, como ele é romântico. Na verdade ele não é romântico, porque para ser romântico vocês precisam entender que ser romântico é quem vive lá no final do século XIX, no século XVIII, início do século XIX. Então assim, na Europa, final do século XVIII, no Brasil, início do século XIX. Então quem vive essa época é romântico. Hoje nós podemos dizer que algumas pessoas ainda possuem as características desse momento da literatura que é o romantismo. E que é muito bacana, é uma coisa que eu gosto muito de falar, espero que vocês aproveitem essa aula também. Então, romantismo no Brasil, 1836, 1881, eu coloquei aqui século XVIII, no próximo slide século XIX, por quê? Porque pega na Europa ali o final do século XVIII, e no Brasil passa toda a primeira metade do século XIX. Então é um movimento artístico e filosófico que surgiu na Alemanha e na Inglaterra. Porém, coube à França o papel de difundir o ideário de liberdade característico desse movimento. E a principal característica desse momento da história da literatura é o quê? Uma visão de mundo totalmente contrária ao racionalismo que os árcades, que eram a escola literária anterior, pregavam. Então nós temos um momento em que as pessoas estão agindo mais pela emoção do que pela razão. Aliás, razão não existe, são pessoas extremamente emocionais quando estão agindo em qualquer contexto. Como são os românticos, a característica dos românticos até hoje. Então, o romantismo ali, século XIX, nós temos aqui uma imagem do Eugène de Lacroix, A Liberdade Guião do Povo. Então vocês podem ver aqui que um dos fundos históricos, do contexto histórico do romantismo, é essa questão da Revolução Francesa. Então aqui nós temos a imagem de uma moça mostrando a bandeira da França e trazendo consigo esse ideário de liberdade. Por quê? Porque o romantismo está ligado à ideologia do que? Do liberalismo. Mas não o liberalismo, aquele econômico. É um liberalismo que está relacionado à liberdade. A gente tentar, é a primeira tentativa do povo brasileiro de se desvencilhar do poder europeu. Por quê? Porque nós passamos por um momento que a gente chama de processo de independência. E alguns acontecimentos nos auxiliaram a trazer o quê? Identidade. Então, quando eu falo em romantismo, eu estou falando da primeira identidade do brasileiro se sentindo dessa pátria. De uma pátria que é independente. Contexto histórico, então, que nós temos. A Revolução Francesa, como aquele quadro ali anterior demonstra para vocês. A ascensão da burguesia, ou seja, essa classe social consegue se penetrar dentro das classes sociais. É uma classe de comércio, é uma classe que surge. E a burguesia não é nada boba. O que a burguesia percebeu? Que a leitura, que o processo cultural, que ter o processo cultural nas mãos auxiliaria muito a eles se destacarem dentro dessa nova classe social que está surgindo. A chegada da família real em 1808, essa data e esse momento é muito importante para o Brasil. Porque a partir do momento em que a família real chega no Brasil, começam a vir o quê? Agora a família real está aqui. Família real portuguesa. Então, precisa ter o quê? Melhor atendimento médico, universidades, cultura, a imprensa. Então, começa a ter várias possibilidades de avanços tecnológicos para a época que antes não tinha. Então, isso é ótimo para o Brasil, que ainda está crescendo. Depois, nós passamos por um outro momento que é superimportante dentro do romantismo, que é o processo de independência do Brasil em 1822. É muito importante. É muito importante por quê? Porque nesse momento, como eu já disse, e vou frisar várias vezes, é o nosso processo de reconhecimento como brasileiros, como pátria, como uma pátria que agora está andando sozinha. Mas, sabe, não é assim. Sou independente, estou feliz, vou fazer o que eu quiser. É que nem quando o jovem faz 18 anos. Ele faz 18 anos e ele acha que ali a vida dele vai estar uma maravilha. mas ele ainda depende do pai, da mãe, não se sustenta. Então, só fazer 18 anos não é ter a sua liberdade total. Quando o Brasil, fazendo uma analogia, quando o Brasil passa pelo processo de independência, não quer dizer que o Brasil agora já está livre do poder europeu. Não. Continua ainda tendo essas características. Imagine, passamos de 1.500 até mais ou menos ali, 1.822 em colonizados. Então, as características, a língua, o costume, a cultura, é muito relacionada ao contexto português. E a criação da imprensa brasileira. Isso é importantíssimo também. Por quê? Porque a partir da criação da imprensa, começa a ter divulgação. E a divulgação vai ficando acessível para as pessoas poderem ler, poderem ter acesso aos folhetins que a gente vai falar sobre ele. Então, se me perguntam, ou perguntam para vocês, quando que o romantismo teve início no Brasil? Ele teve início com a publicação de um livro chamado, olha que lindo esse nome, Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães. Isso no ano de 1836. Lembrando, mais uma vez, que dentro da literatura, as datas, para a gente identificar uma coisa quando começa, quando uma coisa termina, é a publicação de um livro. Porque esse livro é diferente daquilo que estava sendo escrito anteriormente. Então, a gente utiliza a data da publicação dos livros para dizer que algo começa e que algo termina. Certo? Então, Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães. E possuindo manifestações, tanto em prosa quanto em verso, o romantismo brasileiro é considerado um dos principais marcos da literatura do nosso país. Por isso que ele é muito importante e que ele é bastante cobrado. Muito cobrado. Mesmo que seja bastante clichê, falar das emoções, o romantismo está aí até hoje, tanto que utilizamos a palavra romântico em toda a sua característica até hoje. Então, as características desse momento, como as pessoas escreviam, como as pessoas se portavam e como que era esse romantismo. O que a gente tem? E o que eles queriam no fundo? A liberdade de criação e de expressão. Queriam mais liberdade desse jeito europeu de escrever. Aquele jeito quadradinho com rimas e frases de cacílabas perfeitas que tinham, por exemplo, nos sonetos, eles queriam mais liberdade de expressão. Ou seja, um poema não é apenas sentar e escrevê-lo, é senti-lo, ele tem que vir da inspiração. O nacionalismo, isso é superimportante, porque se passamos pelo processo de independência, logo trazer esse nacionalismo para dentro da nossa cultura, de, olha, agora eu sou independente, eu preciso me encontrar como um brasileiro. Então, é importante, essa questão do nacionalismo é muito forte. Principalmente na questão da poesia, que é o que a gente vai ver para frente. Mulher idealizada, amor idealizado. Se eu falo em romantismo, estou falando em idealizar. Sabe aquela pessoa que sonha o tempo todo, que parece estar sempre nas nuvens? Esse é o romântico. Ele não para muito para pensar nas consequências dos seus atos. Ele apenas idealiza e ele tem que buscar seguir aquele ali. Se ele não seguir o seu sonho, aquilo que ele idealizou, ele tem as suas expectativas todas rompidas e ele sofre, sofre tanto que pode morrer por causa desse amor. O medievalismo, que tem essa questão do amor cortês, do homem cavaleiro, do homem que tem essa atitude, que hoje a gente diz que é romântica, como dar flores, abrir a porta do carro, puxar a cadeira para a moça sentar. Então, são algumas atitudes dessa época. Tradições populares, que a gente começa a conhecer um Brasil dividido em regiões. Nós temos um país muito distinto, bastante grande, inclusive em clima. Numa região está mais quente, na outra está mais frio. Então, nós temos um Brasil bastante diferente. E essas regiões vão começar a aparecer. Cultura lá do Nordeste, cultura do Sudeste, cultura aqui do Sul. Então, esses regionalismos começam a aparecer também, para mostrar que o Brasil não é apenas uma coisa só, que é um país subdividido em várias culturas, não apenas em uma mesma cultura. Individualismo, egocentrismo, as pessoas são individualistas, são egocêntricas, elas pensam apenas em si, não importa o que o outro está sentindo, importa o que eu estou sentindo. Então, esse individualismo, pessimismo, porque se não der certo do jeito que eu quero, nada mais vai dar certo. Tem gente assim até hoje, muito pessimista. Eu sempre digo que são pessoas românticas demais. Eu não sou uma pessoa tão romântica, apesar de gostar muito e falar sobre o romantismo, eu já sou mais equilibrada. Razão e emoção. Aqui é apenas emoção. Escapismo. O escapismo vem de escapar. Então, aquela coisa de fugir do mundo. Você foge do mundo real e vai para um mundo imaginário que só você cria na sua cabeça. e o exagero de emoções. Tem gente que é exagerada em emoções, por isso que nós chamamos as pessoas que ainda têm essas atitudes de românticas. Então, é normal nós chamarmos, mas, como diz ali, será que o romantismo daquela época, lá do início do século XIX, é igual ao de hoje? Eu acredito que não, mas as características, elas seguem algumas. Primeira geração romântica. Então, o romantismo é dividido em três gerações, ou três estilos, ou três fases. Podemos chamar de gerações. Eu utilizo a palavra geração, mas podemos dizer que são três fases ou três estilos. Dentro da prosa e dentro da poesia. Agora, a gente vai focar um pouco mais na poesia. E na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a prosa. Por isso que eu dividi em duas aulas, porque é bastante coisa. A primeira geração romântica, essas que dão início às obras, a gente vai chamar de indianismo e de nacionalismo. Vamos notar aqui, temos uma imagem de uma índia que representa a iracema, a virgem dos lábios de mel, que é uma obra muito relacionada com esse primeiro momento da literatura romântica, porque traz o índio, o indígena, como um grande herói. Como assim, professora, o índio vira herói? Pois é, olha como são as coisas. Os nativos estavam aqui no início da colonização. E o que acontece? Eles foram o quê? Massacrados. Não nessa questão de massacrados, de serem mortos, mas morreu a sua cultura, morreu a sua vida, o jeito da sua vida acontecer, de acordo com seus costumes. Agora, é como se fosse um pagamento de dívida com indígena. Quando o Brasil se torna independente e começa essa questão da identidade, eles trazem lá de trás o primeiro habitante que teve aqui, que foi o indígena. Então, o indígena vira o herói daquele momento. Ele é o cara bom, de caráter, é a pessoa incorruptível. Então, nós temos ali essa imagem heróica. E eu vou dizer que nem é um indígena, que é um índio, que é aquela figura personificada e vai ser exaltada. E vai ser um índio muito diferente do indígena que nós vamos ver mais para frente. Por exemplo, o Macunaíma, do Mário de Andrade. O índio romântico também é idealizado. O índio romântico é quase loiro. Então, não tem muito a ver com o indígena na sua origem. Mas o importante para eles era, olha, o índio agora tem um espaço dentro da nossa cultura. Ele representa essa figura aqui dentro do Brasil. Então, a primeira geração teve como principais características o nacionalismo, que é exaltar a natureza e a nossa pátria. E o indianismo, que é o quê? Trazer o índio como grande herói desse momento da literatura e desse momento da história. Os temas mais explorados pelos escritores que tiveram suas obras publicadas nesse momento são a natureza, o sentimentalismo, a religiosidade, esse ufanismo e nacionalismo muito presente. Então, a gente vai ver nesses poemas o quê? Exaltação da natureza do Brasil, falando muito bem da fauna, da flora. A gente vai ter uma mulher idealizada. Idealizada por quê? Porque ela era intocável. Geralmente, são pessoas de classes sociais diferentes que se apaixonam. E, diferente de hoje, quem nasceu numa classe social acima não vai se misturar com quem nasceu na classe social abaixo e vice-versa. Então, a gente diz que hoje não existem mais essas classes sociais. Porém, nas entrelinhas, nós sabemos que sim, infelizmente, ainda existe um pouco dessa figuração. E o indianismo vai expressar uma das buscas aos temas nacionais. Sendo assim, o indígena, como eu estava falando, considerado um ser puro e inocente, ele é um herói nacional. Quem diria? Que grande ironia do destino. O índio, que foi totalmente descaracterizado pelos portugueses, agora ele está ganhando seu espaço. Vamos falar, então, de um autor que eu destaquei aqui. Se chama Antônio Gonçalves Dias, mais conhecido como Gonçalves Dias. Ele é o primeiro poeta autêntico do romantismo brasileiro e ele influencia outros grandes nomes da literatura nacional. Então, ele vai trazer a Canção do Exílio como a sua obra mais importante e que a maioria das pessoas conhece. Então, ele é o grande nome do indianismo brasileiro na poesia. E vai tomar costumes, crenças, tradições dos povos indígenas como verdadeiro representante da cultura nacional. Então, nós temos aqui o poema da Canção do Exílio. Ele é uma obra muito conhecida, um poema bastante conhecido de todo mundo. E ele é um símbolo do nacionalismo romântico. Ele é como se fosse um hino à pátria brasileira. E ele foi escrito quando o autor estudava em Coimbra, lá em Portugal. E vai refletir o quê? A saudade que o Gonçalves Dias sentia da sua terra natal. E temos aqui uma curiosidade muito interessante. Esse poema ficou tão famoso, foi tão importante, que ele entrou lá no hino nacional. No nosso hino nacional brasileiro, nós temos o quê? Alguns versos do Gonçalves Dias. Talvez vocês nunca tenham percebido, mas agora vocês já sabem. Então, aqui, versos da Canção do Exílio. No poema, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Versos do Gonçalves Dias. E aqui temos o do hino nacional. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Então, aqui, letra do hino nacional brasileiro. Então, esse poema é tão importante que ele está lá. Nós cantamos muitas vezes o hino nacional. E ele está lá. Então, agora vocês já sabem desse detalhe bacana. O poema é o seguinte, esse aqui. Então, quando eu leio os primeiros versos, vocês já vão lembrar. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Não permita, Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Sem quinda viste as palmeiras, onde canto o sabiá. Então, aqui é uma declaração de amor pela fauna, pela flora, pelo Brasil. Porque ele está lá fora e ele está dizendo, o que tem aqui não é tão lindo quanto o que tem lá no meu Brasil. Então, essa valorização da nossa terra, esse momento é muito importante para a nossa identificação como brasileiros. Não vou dizer que nesse momento nós passamos a ser as pessoas mais apaixonadas e patriotas, mas é o primeiro momento de se desvencilhar desse poder europeu. Então, ele tem sim uma força dentro, não apenas da literatura, mas da história do Brasil. Então, é bem importante. A segunda geração romântica é a geração do ultra-romantismo. Imagina, olha esse nome, ultra-romantismo. Então, é hiper, super, mega, vomita, arco-íris. A coisa é muito mais do que romântica. Ela chega a ser desproporcional. Então, se as pessoas já se manifestavam com essas emoções, imagine nesse momento. Então, ela também é conhecida como o mal do século. E também é conhecida porque era muito influenciada pelo poeta inglês, George Gordon Byron, como geração byroniana também. E ela é marcada por quê? Por aspectos negativos, por pessimismo. Então, sabe aquela coisa assim, os caras eram boêmios, se ela não ficar comigo, eu morro. E morre mesmo, gente. Como assim, professora? Como que as pessoas conseguem morrer por amor? Pois elas morrem. Naquela época, elas morrem. Hoje, a gente chama esse mal do século de quê? Depressão. Então, quando dizem que a geração de hoje é muito depressiva, muito mimimi, eles esquecem que a literatura nos comprova que isso já existia. Porque nada mais é do que pessoas depressivas num ambiente em que elas não tinham, eram pessimistas e não tinham nada daquilo que elas almejavam, elas não conseguiam. Então, elas morriam de tanta tristeza. E isso nada mais é do que essa marca do mal do século. E o mal do século, a gente sabe que desde o século XVIII, XIX, XX, XXI, é essa questão da depressão. Então, a literatura nos comprova que desde o século XIX isso já existia, só não tinha um nome. E aqui temos o Álvaro e de Azevedo, que ele é o maior destaque dessa geração. Certo? Então, na obra dele, a gente tem a influência do Byron, porque temos poemas melancólicos, fantasiosos, que falam sobre a morte, sobre o querer morrer. Então, ali, na própria poesia, a gente já consegue perceber essas marcas, essas características de que o cara não estava 100%, estava um pouco perturbado das ideias. Então, ele também recorre a ambientes mórbidos, em que mostra a vontade de fugir da sua realidade, ao escapismo, a característica aqui do romantismo, que é muito importante. Separei só dois trechinhos aqui, porque é um poema grande, só para não, porque nós não temos tempo suficiente para lermos todos. Então, ali diz assim, Se eu morresse amanhã, se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria, se eu morresse amanhã. Quanta glória precinto em meu futuro, que aurora de por vir e que amanhã. Eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Olha que coisa melancólica, triste, trazendo para essa questão da morte, da morbidez. E aqui está o Álvaro de Azevedo, esse rapaz bonito de barba, até parece o professor Douglas. Olha só que bonito, olha esse olhar cativante. Uma pessoa assim, a gente já percebe que está depressiva, porque até o olhar dele traz tristeza. E a terceira geração, para a gente encerrar, é o condoreirismo. Condor, vem da ave, condor é aquela que enxerga a frente. Então, os poetas dessa geração não estão preocupados em morrer por alguém, não estão preocupados com nacionalismo, com patriotismo. Esses caras aqui, eles têm uma visão mais à frente, eles têm uma visão já pensando o quê? Em outro problema que acontecia no Brasil, desde o início da chegada dos portugueses, que é a questão o quê? Dos navios negreiros vindos da África, repletos de escravos. Então, essa era a preocupação de um cara que é a cara dessa terceira geração. Então, ela foi caracterizada pela poesia social e libertária. Estão refletidas as lutas internas da segunda metade do reinado de Dom Pedro II, e teve uma influência das ideias de Vitor Hugo. Por isso, também podemos chamar essa terceira geração de geração ugoana, por causa de Vitor Hugo. E de sua política, sua poesia político-social. O termo condoreirismo é consequência do símbolo de liberdade que foi adotado pelos jovens românticos. Então, o condor, que é a águia que habita o alto da Cordilheira dos Anjos. E o principal representante foi o quê? Castro Alves, chamado o poeta dos escravos. Então, temos ali, ele é um poeta romântico do século XIX, ele é da Bahia, e ele é conhecido como o poeta dos escravos. Então, quando vocês virem o nome, Castro Alves já associem. E o poema Navio Negreiro é o mais conhecido de Castro Alves, dada a sua importância histórica e política. E aqui está o Castro Alves, esse rapaz bonito, de cabelo com gel e bigodes. Vamos, então, encerrar aqui. Temos mais uma imagem aqui de um navio repleto de negros escravos sofrendo. E aqui, nesse pequeno trecho, temos como se fosse uma legenda, que é a parte do poema Navio Negreiro, para essa imagem triste que estamos vendo aqui agora. Era um sonho dantesco. O tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar do açoite. Legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres, suspendendo as tetas. Magras crianças, cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas. Em ânsia e mágoas vãs. Então, temos aqui uma obra do pintor alemão Rugiendas. E ele retrata essa questão do Navio Negreiro. Então, gente, a gente encerra a aula de hoje. Nós vamos partir depois para o Romantismo 2. Vamos dar uma atenção especial à prosa. E espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante nessa aula. Certo? Então, até a próxima aula Romantismo 2. Partiu passar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto